Doce, doce mesmo, são os dois feriados em uma semana. Que beleza, né? Pois é, me der, papai! Aqui com você. Tô aqui com você, vem cá, vamos falar desse, tá? Tá, vamos ficar aqui. Vem aqui. Dois feriados em uma semana. Que beleza! Pois é, pra quem vai folgar... Vai folgar, Mari? Não, não, vou trabalhar aqui com você. Mas não um dia. Juntos, não. Sério? Juntos a gente faz a diferença. Muito bem. Não, isso não quer dizer que depois, né, do expediente, a gente não come o suco. Vai lá pro gariroba. Não é gariroba. Ó, dois feriados em uma semana, que beleza, hein? Pois é. Muitos vão aproveitar para descansar, se divertir e outros até para estudar e trabalhar. Exatamente. E a nossa equipe de reportagem foi saber o que os três laguenses pretende fazer, o que vai abrir e o que vai fechar. Vamos conferir? Agora. Essa semana será marcada por dois feriados consecutivos. No dia 11, se comemora a criação do Estado de Mato Grosso do Sul, que completará 46 anos de fundação na terça-feira. No dia 12, é o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, feriado em todo o território nacional. E com a chegada dessas datas, os cidadãos três laguenses já estão fazendo planos de como vão passar esses dias. O Marcos é um dos que vão aproveitar a folga para sair da rotina. Ele conta que chegou recentemente em Três Lagoas para trabalhar e vai aproveitar para conhecer melhor a cidade. Se divertir um pouco, descansar, após uma semana bem puxada de trabalho e dar uma relaxada, descansar um pouquinho, né? Que é merecido, depois de uma semana dessa, pegar um feriadão e dar uma descansada, né? Cheguei recentemente na cidade, vou aproveitar para conhecer um pouco a cidade, os pontos turísticos, os bazinhos, dar um rolê, dar uma aproveitada um pouco no local. Vi que a cidade é bem grande e tem bastante lugares, né? E vou dar uma saída, dar uma aproveitada um pouquinho, né? Ao contrário de Marcos, o Glauber faz parte de uma parcela da população que vai passar a semana trabalhando. Ele conta que trabalha como autônomo e não tem feriado que possa ficar em casa. Nesse feriado aí eu vou estar trabalhando todos os dias, né? Como de costume. Porque como eu trabalho por conta própria, eu gosto de fazer... Meu hobby é esse daí, de estar trabalhando, inclusive até nos feriados, para estar ganhando um extra, né? A Etienne vai estar de folga nestes dois dias. Ela tem dois filhos e pretende passar os dias com eles, se divertindo em família. Vai ficar com a família, né? Nós trabalha, curte o feriado em casa com a família. Passeio, pracinha, essas coisas. Tem algum lugar que você gosta de ir com a família e que você vai fazer nesse feriado? Lá na lagoa, ficar na lagoa com eles. E o que você faz na lagoa? Eu corro e eles ficam brincando. Essa é uma semana que vai mudar a rotina de muitas pessoas. Serão dois dias a mais de descanso para uma boa parte da população. Para quem quer viajar, essa é uma boa hora. Mas para quem vai ficar em Três Lagoas, deve ficar atento com o que vai abrir e fechar neste feriadão. Confira a programação dos principais estabelecimentos para os feriados desta quarta e quinta-feira. As unidades de saúde não abrirão em escala especial. Apenas a rede de urgência, como o Hospital Regional, Pronto Socorro, SAMU e a UPA 24 horas, estarão em funcionamento. As agências bancárias não abrem na quarta e na quinta, mas voltam a funcionar normalmente na sexta-feira. Os clientes poderão pagar contas e fazer transações pelo Internet Banking e aplicativos. Não haverá atendimentos nas agências dos Correios nos dois dias de feriadão. Na sexta, as agências funcionam normalmente. Os comércios como postos de combustíveis, supermercados, shopping, farmácias, lojas, bares e restaurantes funcionarão normalmente dentro dos horários estabelecidos por cada empresa. As casas lotéricas não funcionarão na quarta e quinta, retomando os atendimentos na sexta-feira. Para quem busca lazer e se refrescar, o Balneário Municipal abrirá normalmente, bem como no final de semana, com entrada gratuita para qualquer idade. Para o agendamento de quiosques, mediante pagamento de taxa, basta ligar para o número 67991531229. A Prefeitura, secretarias, escolas, fórum, entre outras repartições públicas, tanto municipais, estaduais ou federais, não terão expediente na quarta, quinta e sexta-feira. Quem utiliza o transporte público deve ficar atento, pois poderão haver mudanças de horários no funcionamento das linhas.